Onde está você? Apareça aqui pra vir me ver Eu vou gostar demais Oi, vamos embora! Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer onde você andou Oi! Onde está você? Alô, som! Apareça aqui pra vir me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer onde você andou Simbora, menino! Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti E os passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar de amor Carinhos que eu nunca vi Carinhos que eu nunca fiz Beijos que eu nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Onde está você? Apareça aqui pra vir me ver Apareça aqui pra vir me ver Eu vou gostar demais Ei, Dominguinhos! Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti E os passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar de amor Frases que eu nunca falei Carinhos que eu nunca vi Beijos que eu nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Segundo Solta e bora É a nossa terra, meu filho Caralho Oi Ei Opa Aqui na Poderosa Fazendo TV Do jeito que você gosta Tem na 10 Como é que é? Caralho Que negócio bonito Essa cantiga de Dominguinho, menino É linda demais Ele gravou isso com a Elba Exatamente, Elba Ramalho Eu nem acredito Mas a Daíne, tu gosta do forró, Daíne? Eu gosto Tu é chegada no forró? Sou Diz que mulher pequena é um danado Pra gostar de forró Pra gostar de sambar Como é aquela música da mulherzinha pequena Do Gonzaga? Ela era miudinha Botei seu nome tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Pensei logo uma prechada Meu coração foi logo dando nó É só pra chamar aqui a miudinha Que eu vou dizer uma mulher pequena assim Que é bichinha danada Bom dia Bom dia Prazer em receber você aqui Igualmente Vocês são as guerreiras Quando vocês entram numa guerra E principalmente Quando essa guerra é contra o preconceito A gente não vai muito explorar Essa coisa do preconceito Mas eu quero falar desse nome Que eu acho fantástico Esse mamaço O que é isso aí? Interessante, né? Eu sei que é sobre o aleitamento materno Qual é a proposta e quando é A gente não tiver data, mas diga só qual é a proposta Na verdade a gente acabou de fechar a data É dia 8 de novembro agora Às 4 horas da tarde É na Mirante Da Ponte Estaiada E a gente quer reunir o máximo de mães possíveis, né? Vamos combater o preconceito e o aleitamento Põe os peitos pra fora Eu gosto muito Põe os peitos pra fora Amamente seu filho Amamente seu filho Aonde você quiser e ele quiser Eu acho que isso Sem paninho pra cobrir o bebê Pra cobrir o peito Não tem nada de erótico nisso Por que que as pessoas pensam isso, Dainy? Eu também queria entender Onde é que se cavarcaram essa ideia de que A mãe dá leite para o filho É erótico Aonde é isso? Eu acho que isso surgiu agora, sabe? Não tão recente, né? Mas acho que surgiu há alguns anos Porque antes era absolutamente normal e aceitável E agora não Você via na rua, quando era menina A mãe passava com o menino pendurado no peito Tem até a história da mulher que desceu Eu faço isso Que desceu do ônibus com o peito de fora E o menino disse Ei, minha senhora, só tá com os peitos de fora Diz Vixe, deixei o menino no ônibus Tem essa história Esqueci o menino na cadeira do ônibus lá Coisa mais linda do mundo Uma mãe alimentar um filho Leite é vida E nós estamos juntos Nesse bamaço aí, viu? Fico feliz, fico feliz Eu tô junto Eu acho Eu brigo contra todo tipo de preconceito Gente, olha As pessoas são As coisas mais difíceis que derrubou todo mundo São as pessoas Criam preconceito de cor De raça De gênero De sexo Chegaram a falar, inclusive Que o movimento Era coisa da elite branca E eu tô aqui preta E a elite tem cor? Então Tem um negócio de separar Branco Pra dar uma negra Negro, dar uma branca Gente, só existe um tipo de ser humano Gente É verdade Que Deus colocou no mundo Todos iguais, não é verdade? Na verdade, existem dois tipos Os bons e os ruins, né? Tá igual a música A música que presta Que não presta Que eu disse aqui Os bons e os ruins Olha, prazer você estar aqui Não acabou a conversa ainda não Uma honra receber você aqui Pra falar desse assunto Eu vi que você tá lutando contra Aí parece até preconceito de cor Leite branco com você Não é? Da cote escura Da cote de chocolate O que você faz, Daiane Na sua vida? Qual é a tua opção? Eu sou fotógrafa Você é fotógrafa? Sim E ainda mais Fotografando as belezas da vida Encontra com um preconceito desse Entristece, né? Entristece Foi disso Foi a partir daí Que surgiu o projeto Que chama Amamente Referência ao T de Teresina Eu passei por um IP E tirei uma foto mental E aí imaginei Uma mãe amamentando no IP Como era florada Eu peguei a deixa Gostei da simbologia Muito legal Mas eu acho que Esse troço que aconteceu aí Nessa casa Eu acho que foi questão assim Individual Da própria pessoa É, são pouquíssimas pessoas Não é a consciência daquela casa Eu acho que não é Não, não, não é não Não é à toa que nós fomos muito bem recebidos No ato, entendeu? Foi uma coisa isolada, né? Foi, foi Foi uma ação isolada Na verdade foi um cliente Já deve ter Exatamente Não foi Não foi da casa Não foi ninguém Por isso é que a gente sabe que Aquela casa que eu frequento muito Eu também Eu também Eu também Eu também gosto muito Jamais teria um comportamento Desse tipo Ei menino Por falar em leite Vamos cantar uma cantiga aí Boa Tá agrando uma coisa pra nós aí? Por falar em leite Por falar em leite Leite que alimenta as crianças Você é criança Esse meu filho Só quer ser homem Só quer ser homem O bicho já tá tocando sozinho Vamos embora Já cantando Arrocha aí uma cantiga E Uh Uh Ha Vamos embora Essa é a alegria Pra você mamãe Pra você do mamaço Pra você que não curte Preconceito Bora simbora Daíne Legal Legal A porta da sua casa Te daria de partir Fui eu que mandei um beijo É pra matar meu desejo Mas sempre que eu não te vejo Ai que saudade de você E se você recordar aquele nosso namoro Onde eu ia viajar você caía no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você E se quiser recordar aquele nosso namoro Onde eu ia viajar você caía no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você Antena 10 é a nossa terra, faz TV do jeito que você gosta Afasta pra lá, goidanado Daíne, vamos voltar aqui pros peitos Ô, vou pra mamassa Mamassa, eu gosto muito Vamos reforçar, fazer o convite Que dia, você acabou de definir a data Até a gente começar o programa parece que ainda estava meio indeciso Mas já está escolhido o dia A hora e o local, como é que vai ser? Então, dia 8 de novembro Às 4 horas, embaixo, na ponte estalhada Lá no mirante, ali na parte de baixo, né? Isso Todas as mamães, as grávidas E as simpatizantes Os papais também estão convidados Vai ter que participar do mamassa Para dar folha É verdade Vamos lá, vamos amamentar Vai ter o apoio de diversas empresas Inclusive do governo do Estado Inclusive pode falar o nome de tudinho Não tem problema, se você lembrar A SAS, que está ajudando a gente E o Banco de Leite da Maternidade Evangelina Rosa É... Vixe, tem muita gente Tem muita gente ajudando a gente Graças a Deus Então você que está sabendo Vai ouvir o programa nesse domingo Dá uma força pra Daíne Dantas Eu acho que é uma causa Se existisse a palavra nobilice É uma causa nobre Porque está lutando pra que Se libertem essas coisas As pessoas estão querendo amamentar seu filho E ficam preocupadas Que alguém pode se aborrecer Que alguém pode se zangar Gente, isso é feio demais Você se preocupar Com o leite e com... Não posso nem dizer o nome Com o de comer dos outros, né? Com o de comer dos outros Essa Daíne é da minha Se preocupar com o de comer dos outros, rapaz Da criança Faz isso não Você que pensa assim Ou que fez Se arrependa Porque ser humano Tem que ser respeitado Em todas as suas áreas Tanto faz de cor Não interessa a cor Não interessa a raça Não interessa a religião Não interessa nada Tem que ser respeitado Vamos ao mamasso Vamos lá Dia 8 Espero você lá também Eu estarei lá Pronto Pra defender essa questão Tu vai no mamasso Não, menino? Eu vou Não é amasso O amasso é no tempo que tu namorava, né? Vou acolar o negócio do amasso Mas agora é mamasso Presta atenção, né? Te agradeço demais Obrigado Imagina, eu fico feliz de estar aqui A gente faz Fala de um assunto Fala brincando De um assunto sério Porque nós temos que falar Brincando mesmo De tudo Porque a alegria Que é importante Nós estamos de parabéns Guerreira Pequenininha Estou admirada No que é que ela confia No que é que essa mulher confia? No tamanhozinho desse Em quem, Amanda? Essa mulher confia em quê? Pra enfrentar o negócio desse Parabéns Tua luta é muito importante Eu que agradeço Que mente Que conta história Que recita prosa Que conta causas Procura a Antena 10 Traz pra cá Que aqui é o espaço De todo tipo de cultura Que você tiver Olha Aqui é esse espaço A minha função Como secretário de cultura Como artista Antes de ser secretário Artista É dar a vez Dar espaço Pra vocês Que estão aí Com um talento Danado E não tem oportunidade Esse é o espaço Dado pela Antena 10 Esse é o espaço Dado pela Poderosa Que faz TV Do jeito que você gosta Você sabe disso Arrocha aí nossa terra Pra mim ficar mais alegre Oi Tchau Como é que é? Eu lembro dessa cantiga aí É do meu tempo Tempo que a hora é só Vê se entende A minha pressa Não me diz que eu tô Errado Eu tô seco Eu tô molhado Deixa as contas Que duvidas Tontas O que interessa Pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Só que fale!